Manana não se apanga vivo Vem a cozinha não me tirou Fapira fecha samalilo Funciona tão nao sei kwa dino Namizali zavu namarai Dewa fawia fatina nari Lavi chanoza ofere Mishanoza wumangere Amitake shanga tia Sika pifakata Atena kinyifangirako Fufenu hafalia Amitaka naoza ushanga tia Funu wilako E asyariako Sifu iku anawa Funu wilako E asyariako Sifu iku anawa Mishanoza wumangere Manana não se apanga vivo Vem a cozinha não me tirou Vampira fecha samalilo Vem a cozinha não me tirou Vem a cozinha não me tirou Amém. 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 Amém.